Te via de longe Nem percebia o quão parecida sou Conhecei Ouvia seu nome E alguma coisa dentro de mim Dizia que eu devia te conhecer Então eu cheguei mais perto Mas quando você me olhou As palavras fugiram e tudo que eu consegui vai dizer oi Não sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir Não ouve de mim Porque o resto vou No mesmo instante eu me apaixonei No mesmo instante eu me apaixonei por você No mesmo instante eu me apaixonei por você Então eu cheguei mais perto Mas quando você me olhou As palavras fugiram e tudo que eu consegui Não sabia eu que isso era tudo que você precisa ouvir Ouve de mim Porque o resto você fez me reflete No mesmo instante eu me apaixonei Você fez me reflete No mesmo instante eu me apaixonei por você No mesmo instante eu teus No mesmo instante eu me apaixonei por você No mesmo instante eu me apaixonei Vamos aquecer pro resto do dia, repete comigo, tá, senhor? De novo, apaga, amado, se filmou, deleta, porque foi ruim Vocês podem fazer infinitamente melhor, acredito em vocês, tá? Prepara, vai, amado, é o dia inteiro que você vai ter pra cantar aqui Tem que aquecer, vamos Vai! Vai! Vai, que saia da igreja, vai Vamos lá, repete comigo No mesmo instante eu me apaixonei por você 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 Deixa eu te apaixonei por você Foi no mesmo instante que te vi, meu amado Não demorou nem meio segundo Pra eu saber que esse é o amor da minha vida Foi no mesmo instante, não No mesmo instante eu me apaixonei Não me apaixonei Não me apaixonei